Olá pessoal, sou a Proleia. Hoje a atividade vai ser pintura com o pé. Essa atividade é baseada no projeto Ser Diferente é Normal Minha Gente. O objetivo dessa atividade é trabalhar coordenação motora grossa, criatividade e concentração. Do que nós vamos precisar? Uma folha de papel, pode ser folha de caderno, pode ser folha de papel sulfite, duas colheres de borra de café, duas colheres de água e uma bacia. Em seguida, vamos estar misturando, pode ser até com o próprio pé e depois começar nossa criatividade no papel. Aqui vocês podem estar desenhando borboletas, flores, bolinhas. Aí, depende da imaginação de vocês aí, da criatividade. Eu vou apresentar uma que eu já realizei anterior. Deu pra vocês observarem como fica? E é isso minha proposta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tente realizar aí com o pé, que vai ser bem divertido. Tchau e até mais!